Boa tarde Presidente, parabéns por esta iniciativa, por este almoço, por este convívio da família Leonina, orgulhoso certamente. É verdade, muito obrigado, de facto muito orgulhoso, foi muito bom termos assistido aqui a uma festa bonita, casa cheia, uma tarde de Sportingismo e pronto, tivemos um ano difícil e é bom chegarmos ao final do ano e termos tudo em dia, tudo a correr muito bem, as pessoas a ficarem maravilhadas, empolgadas e foi bom, foi bom. É a força do Sporting aqui também? Sim, um bocadinho a força do Sporting, um bocadinho a força deste núcleo que ultimamente tem tido uma grande, tem tido iniciativas em prol dos atletas do Sporting, como tivemos a homenagem ao Jorge Fonseca e é um motivo de orgulho muito grande para este núcleo estar sempre associado a estas campanhas de agradecimento e ser solidários, porque acho que é um dos valores do Sporting e é um valor que se devia de manter e cada vez mais inaltecer. Superou as suas expectativas? Perfeitamente, aliás tivemos aqui pessoas que vieram de Alenquer, pessoas que são nossas amigas, eu aproveito o facto de vocês aqui estarem também, porque tenho sido alvo de muitas mensagens, de fazer um agradecimento ao núcleo do Seixal e ao núcleo da Nazaré, onde tenho pessoas, muito minhas amigas, que me têm dado ideias novas e enviar daqui um grande abraço, um forte e leonino abraço a estes dois núcleos principalmente. Hoje com o convidado de honra, aliás o último campeão nacional do treinador português. O Augusto Inácio para nós é um amigo da casa, para além de um grande Sportingista. Mas hoje fez sócio... É verdade, é verdade, hoje tivemos o privilégio de ter mais um sócio, de nome Augusto Inácio, uma referência no mundo Sportingista, porque para nós é um motivo enorme de orgulho. Uma pessoa que este ano já é a segunda vez que aqui está no núcleo e sempre que nós lhe pedimos, sempre que nós lhe fazemos um telefonema, é uma pessoa que está sempre disposta a isso mesmo, está presente junto dos Sportingistas. É um leão de garra? Sem dúvida, muitos mais houvessem como o Augusto Inácio, porque acho que é uma referência do Sporting e atualmente o Sporting precisa de referências dessas. Esta sua atividade aqui no núcleo do Sporting do Cassei, tem noção que fortalece também o nome do clube? Eu espero que sim, com a nossa modesta participação que ajude a enaltecer cada vez mais o nome, a dizermos bem alto o nome do Sporting Clube Portugal. Os melhores votos de Natal para esta família aqui, que é a sua, e para toda a família leonina? Muito obrigado, obrigado por estarem presentes na nossa festa também, já é a segunda vez, já quase que diríamos que temos uma parceria e desejar a todos os sócios do núcleo, a todos os sócios do Sporting Clube Portugal, umas boas festas e um próspero ano novo. Muito obrigado. Feliz Natal. Muito obrigado, obrigado, obrigado.